O Flamengo venceu por 2x0 o Barcelona de Guayaquil. O jogo foi um jogo bem bacana, bem divertido, bem diferente da partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro no dia anterior. Só que alguns torcedores do Flamengo ainda acharam que o placar foi menos do que deveria ter sido, que o Flamengo deveria ter matado o jogo. Hoje a gente vai fazer uma análise tática de como foi essa vitória do Flamengo sobre o Barcelona. Fala galera, Bruno Pettinara para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre Flamengo 2, Barcelona de Guayaquil 0 pela primeira partida da semifinal da Copa Libertadores. Começando pela escalação do Flamengo, que foi naquele 4-2-3-1 já padrão do Renato Gaúcho, com a volta do Bruno Henrique jogando ali pelo lado esquerdo e com a estreia do Davi Luiz jogando na zaga pelo lado esquerdo. Já a boa equipe equatoriana, treinada pelo Fabian Bustos, que também veio no 4-2-3-1, mas teve ali no seu camisa 10 o Davi Andias, talvez o seu principal jogador, o cara mais cerebral, o cara que faz o time jogar, o cara que organiza a equipe. E a verdade é que nos primeiros 10, 15 minutos da partida o Barcelona foi melhor que o Flamengo. Subiu a pressão alta, conseguia induzir o Flamengo ao erro e foi conseguindo criar chances de gol dessa maneira. O Davi Andias se juntava ao Mastriani para poder marcar os dois zagueiros do Flamengo. Então aqui com 6 minutos a gente percebe o Davi Andias indo pressionar o Davi Luiz, que acaba tendo que tocar no Rodrigo Caio, logo na sequência o Mastriani vem pressionar o Rodrigo Caio e vem um jogador do meio campo, um volante do Barcelona, também pressionar o Aron deixando o Flamengo sem possibilidade de sair jogando pelo chão e o Rodrigo Caio acaba tendo que retornar no goleiro que dá um chutão para frente. Nesse outro lance repara, a bola está na mão do Diego Alves, os zagueiros do Flamengo vão abrir, o Diego Alves vai saindo o Davi Luiz que imediatamente sofre a pressão de novo do Davi Andias. E repara como o Davi Andias sobe para pressionar o Davi Luiz, só que com o corpo direcionado para fora. Por quê? A ideia aqui é induzir o Flamengo a jogar pelo corredor lateral, a jogar por fora, não permitir com que o Flamengo encontre passes por dentro, pelo centro do campo. Então ele vai pressionando o Davi Luiz, mas fazendo esse deslocamento lateral, tentando induzir o Davi Luiz a jogar por fora. Nesse caso o Davi Luiz acaba retornando no Diego Alves, que também vai sofrer pressão dessa vez no Mastriani, que vai subir pressão no goleiro do Flamengo, mas fechando a linha de passes para o Rodrigo Caio, o Diego Alves retorna a bola do Davi Luiz e aí sim o Barcelona, do Guaquio, já tem a bola em corredor lateral, que era o que eles queriam. Eles acionam o gatilho de pressão e começam a pressionar muito firme os jogadores do Flamengo. Repara que o Arão está até relativamente livre para receber, mas o jogador do Barcelona chega imediatamente para pressionar e consegue recuperar a posse da bola. Nesse outro exemplo, repara como o Flamengo vai fazer a saída de 3, com o Arão no meio dos dois zagueiros, e tem os dois jogadores ali, o Damian Dias e o Mastriani, os dois jogadores da frente do Barcelona, fechando os espaços por dentro, ou seja, fazendo com que o Flamengo só tenha a possibilidade de jogar por fora. O passe por dentro não era interessante para o Barcelona. O Arão vai abrir a bola no Isla e no momento em que a bola chega no Isla, é o gatilho de pressão para o Barcelona apertar. O Barcelona aperta, o jogador do Barcelona consegue fazer com que o Isla passe a jogar de costas, ou seja, sem conseguir progredir em campo. O Isla vai ter que retornar essa bola no Rodrigo Caio, que sofre pressão e acaba tendo que dar um chutão para frente. E com essa pressão alta funcionando, o Flamengo com dificuldade de conseguir sair jogando, o Barcelona foi fazendo volume, foi criando volume de jogo, e inclusive conseguiu até algumas bolas paradas em que foram muito perigosas. E a saída de bola do Flamengo realmente não estava boa, ele estava sendo presa fácil para essa pressão alta do Barcelona. Repara aqui, por exemplo, como o Flamengo faz a saída de 3, só que o Arão, ele dá um passe para o Rodrigo Caio muito cedo. O que eu quero dizer com isso? Ele não espera atrair um dos dois jogadores que estão marcando ali à frente do Barcelona de Guayaquil. Ele dá o passe para o Rodrigo Caio, mas já está tanto o Damiandias quanto o Mastriani com a direção do tronco em direção ao passe. Então eles já vão conseguir fechar o espaço e não permitir que o Rodrigo Caio consiga conduzir a bola. Esse passe que o Arão deu para o Rodrigo Caio nesse lance era o que o Barcelona queria que o Flamengo fizesse. Então o Flamengo estava caindo nas armadilhas do Barcelona nessa altura. Até que na primeira boa saída de bola do Flamengo, em que ele consegue bater essa primeira linha de marcação do Barcelona de Guayaquil, sai exatamente o primeiro gol do Flamengo. Então repara, como o Arão vai receber do Rodrigo Caio, mas ele não dá o passe de primeira lá no Davi Luiz para virar o jogo. Não, ele tem espaço para conduzir, então ele conduz. E a partir do momento em que ele conduz, ele atrai o Damiandias para ele e no momento em que ele dá o passe, o Davi Luiz vai receber com espaço para conduzir. O Damiandias não vai estar fechando esse espaço, porque ele subiu para marcar o Arão que fez essa atração do jogador do Barcelona. Então o Davi Luiz tem espaço para conduzir, ele vai conduzir a bola até depois da linha no meio campo, vai encontrar o passe para o Bruno Henrique no entrelinhos, a jogada vai se desenrolando até o cruzamento do Gabigol para o Bruno Henrique no segundo pau fazer o gol de cabeça. E a partir daí o Flamengo conseguiu começar a manipular melhor a marcação do Barcelona e conseguir sair com a bola mais limpa, sair com a bola com mais facilidade, conseguindo utilizar essas atrações, deixando ou o Rodrigo Caio ou o Davi Luiz com espaço para poder conduzir. Até porque são dois jogadores que têm muita capacidade de construção, encontram muitos bons passos e quando tem espaço para conduzir a bola, são ainda melhores. E além do Flamengo ter conseguido melhorar essa capacidade de construção, o Barcelona também sentiu o gol. O time começou a ter mais dificuldade na marcação, começou a marcar mais frouxo, os jogadores realmente tiveram aquela queda de desempenho momentânea. O Flamengo, por sua vez, conseguia construir mais, a pressão pós-perda estava funcionando melhor, então o Flamengo tinha mais posse e conseguia criar mais volume ofensivo. Inclusive, vale ressaltar o trabalho do Andrés Pereira nessa pressão pós-perda e nessas subidas de pressão do Flamengo em tiro de metas e na saída de bola do Barcelona. A verdade é que o Andrés conseguiu ser mais participativo nesse jogo do que ele vinha a ser anteriormente. Tanto com a bola, quanto sem a bola. Então vale esse destaque positivo aí para a partida que fez o Andrés Pereira jogando como segundo volante nesse primeiro tempo. E bom, com o Barcelona caindo de produção e o Flamengo gerando volume de jogo, sai então o segundo gol no Flamengo naquela que é a especialidade desse time do Renato Gaúcho, que são os contra-ataques. Tem alguns detalhes nesse lance que eu queria citar aqui, porque realmente mostra o nível que tem esse time do Flamengo e que alguns jogadores são de um nível realmente muito alto. O primeiro deles é, o jogador do Barcelona vai tentar dar o passe para esse outro que está bem livre aqui até entre as duas linhas de marcação do Flamengo, só que o passe sai um pouco aberto e acaba sobrando no Rodrigo Caio que faz a interceptação. Só que repara, com um toque só ele intercepta a bola e já aciona o Everton Ribeiro para o contra-ataque. Ou seja, ele já intercepta o passe armando o time, já colocando o time em condições de contra-atacar, já dando um passe para um companheiro. Bem, essa jogada vai se desenrolando, a Everton Ribeiro recebe esse passe e vai acionar o Gabigol. E o Gabigol é muito inteligente percebendo esses espaços. Então ele já se desloca para receber o passe no contra-ataque nas costas do lateral, tendo em vista que só tem os dois zagueiros do Barcelona mais centralizados para poder defender. O Gabigol vai carregar a bola no contra-ataque e aí tem um último detalhe que é bacana. Repara como esse facão do Vitinho, que vai até receber o passe do Gabigol, vai arrastar com ele dois jogadores do Barcelona. E a partir do momento em que ele arrasta esses dois jogadores, o zagueiro e o volante, ele deixa o Bruno Henrique completamente livre. E o legal é que o Vitinho vai dar o passe para o Bruno Henrique sem nem precisar olhar. Por quê? Quando ele parte para correr, ele já sabe que o Bruno Henrique vai ficar sozinho porque ele percebeu que ele atraiu os dois jogadores do Barcelona. E isso dá condição para ele já chegar dando o passe de primeira sem nem precisar olhar para o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique então faz o segundo gol da partida. E nessa reta final de primeiro tempo, ainda deu tempo de ter a expulsão de um dos jogadores do Barcelona, o Molina, que fez uma falta e tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com isso, o Fabio Abustos volta para o segundo tempo tendo que fazer uma substituição para poder compor de novo essa linha de quatro no meio campo. Ele tira o Damian Dias, que é o camisa 10, é o craque do time e recompõe ficando então com duas linhas de quatro, jogando num 4-4-1 com só o Mastriani agora à frente dessas duas linhas de quatro. E a verdade é que o segundo tempo o jogo baixou um pouco o ritmo. Acho até que era o que o Barcelona queria. Eles baixaram um pouquinho o bloco de marcação. O Flamengo até conseguia ter mais bola, conseguia construir. Tinha uma pressão pós-perda boa, então conseguia recuperar a bola em alguns momentos. Mas também o Barcelona não ficou só num bloco baixo se defendendo o tempo inteiro. Se propôs a jogar em alguns momentos, se propôs a ter bola. O Barcelona é um bom time. O Fabio Abustos tem um time muito bem treinado em mãos. Então assim, foi um jogo até bastante divertido, bastante bacana. Inclusive o Barcelona conseguiu ter outras chances de gol para poder diminuir o placar. Inclusive também em bolas paradas de novo, conseguindo manipular a marcação do Flamengo ali. Só que tem muita gente dizendo que o Flamengo não jogou absolutamente nada, que esse time taticamente é nulo, que o Flamengo depende de individualidades. Indicando que o Flamengo teve muita dificuldade para criar nesse segundo tempo. Só que eu não concordo com esse tipo de abordagem. Porque se a gente pegar, no segundo tempo, tiveram pelo menos 5 chances do Flamengo poder aumentar esse placar de 2x0. Vamos lá. Aos 3 minutos do segundo tempo, teve uma cabeçada do Bitinho dentro da pequena área. Foi uma boa chance de gol. Aos 9 teve um outro contra-ataque a favor do Flamengo, com um chute cruzado do Gabigol, que também foi uma boa oportunidade de gol. Aos 11 teve uma outra chance para o Bitinho, num lance em que o Gabigol atrai o Riveros, tira ele ali da linha de 4 de defesa, participa da jogada, dá um toque para trás para o Arão. E no momento em que o Arão dá o passe para o Aveton Ribeiro e o Aveton Ribeiro arma o cruzamento, repara como a janela entre os dois zagueiros do Barcelona estava muito grande. E essa janela estava grande porque, segundos antes, o Gabigol havia traído o Riveros e tirado o Riveros da linha de 4. E esse espaço entre os dois zagueiros é justamente onde o Bitinho vai atacar e o Everton Ribeiro vai cruzar. O Bitinho acaba perdendo esse gol, mas é mais uma oportunidade de gol criada pelo Flamengo no segundo tempo. Ainda teve, aos 16 minutos, um incrível gol perdido pelo Bruno Henrique. E aos 25, uma cabeçada do Gabigol cara a cara com o goleiro, depois de um cruzamento do René. Então só aqui eu citei 5 oportunidades de gol que o Flamengo teve para fazer o terceiro ou quarto gol de repente. Então eu não acho que o Flamengo não tenha criado absolutamente nada. O Flamengo só não conseguiu ampliar o placar como vinha conseguindo ampliar anteriormente. Mas a verdade seja dita, o Flamengo não vai golear todo mundo o tempo inteiro. A gente está falando de uma semifinal de Libertadores, o Barcelona de Goiakil é um bom time, e mesmo assim o Flamengo criou oportunidades para fazer mais do que 2x0, mas dessa vez não conseguiu ser efetivo. No fim das contas foi um jogo bastante divertido, foi um jogo bem dinâmico, um jogo legal de ser visto. Mesmo quem não torce para o Barcelona ou quem não torce para o Flamengo, se divertiu assistindo esse jogo. E é o que a gente estava precisando depois de ter visto aquela chatice que foi Palmeiras 0, Atlético Mineiro também 0. A verdade é que antes desses dois jogos acontecerem, a expectativa maior era muito mais sobre Palmeiras e Atlético Mineiro do que Barcelona e Flamengo. E no fim das contas o jogo entre Flamengo e Barcelona foi muito mais jogo de futebol do que foi Palmeiras e Atlético. E no fim das contas o jogo em qualcosa do que foi Palmeiras e Atlético.